Eu tô aqui no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, e me veio uma pergunta que muita gente faz. Como é que se faz pra tirar o visto americano, pra poder vir pra cá, vir pros Estados Unidos? Não só visto de turista, visto de estudante, mas também visto de trabalho, e também até tirar o green card? Pra responder essas perguntas, você precisa se inscrever no YouTube do Toledo Advogados e Associados. Lá, eles te dão todas as dicas de quais os processos que você precisa seguir, o que fazer e o que não fazer, pra você conseguir o seu visto de investidor, pra poder empreender nos Estados Unidos. Então, pra você ter todas essas dicas, se inscreve no canal deles, Toledo Advogados e Associados. O link tá aqui na descrição, é só você clicar que já vai direto pro canal deles. E também escaneia esse QR Code aqui, porque todos os vídeos que eles fazem é justamente pra tirar todas essas dúvidas e você saber quais caminhos seguir com esse auxílio da Toledo Advogados e Associados. Ó, eles não fazem visto só pros Estados Unidos, tem de outros países também, mas eles são especialistas nos Estados Unidos. Então, se inscreve no canal deles, você vai curtir o conteúdo, beleza?